Você manda sua participação, a gente vai conhecer agora a história do maior QR Code do mundo. Mas como é que é isso? Como assim? Que é formado por 1130 mil árvores? E bama, veja isso, vamos ver? Juliana Ferraz conta pra gente. O programa da tarde vai te contar sobre o maior código QR Code formado por mais de 130 mil árvores. Em uma tentativa inacreditável de aumentar o turismo na China, uma vila local criou um QR Code enorme que consiste em mais de 130 mil árvores meticulosamente aparadas. A vila de Xilinxui, na região norte da China, fez isso usando apenas uma variedade de árvores nativa do país com alturas que variam de 80 centímetros a 2 metros e meio. Não foi divulgado a altura necessária para conseguir escanear o código. Mas quem conseguir realizar a tarefa será direcionado para o portal turístico da região no WeChat, ou a rede social chinesa. Xilinxui foi escolhido o povoado mais bonito da província em 2015. O código QR Code é uma espécie de código de barras que pode ser escaneada por celulares e tem diversos usos, como fazer pagamentos, fornecer informações e direcionar visitantes para sites. Uma grande sacada do marketing, já que está ficando famoso o lugar e atraindo pessoas do mundo todo para conferirem a criação. É muita falta do que fazer, né? Essa é a grande verdade, muita falta do que fazer. Enfim, é muita falta do que fazer. A pessoa vai se matar podando árvore e vai ficar igual um QR Code gigante. E aí a gente, levando em consideração que vem da China, os chineses têm essa meio que uma... Uma falta de louça, né, amigo? Vocês vão, porque meu Deus do céu. Não, eu ia dizer que eles gostam dessas coisas grandiosas, né? De grandes espetáculos, gostam de mostrar realmente ali todo o seu poder de impressionar pelo tamanho, pela geniosidade realmente de obras, a própria arquitetura. E aí fica mais uma vez a opção de algo inusitado, vamos dizer assim, para se conhecer ao redor do mundo. Ou não, né? Você pode ignorar também.